Uma série de medidas foram anunciadas pelo governo federal para movimentar a economia e aumentar o poder de compra dos brasileiros. As ações devem injetar mais de 150 bilhões de reais na economia. Uma das iniciativas é o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que antecipa o 13º salário de mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. O pagamento será dividido em duas parcelas iguais, a primeira em abril e a segunda em maio. A medida deve injetar cerca de 56 bilhões e 700 milhões de reais na economia do país. O governo também liberou o saque de até mil reais por trabalhador das contas ativas ou inativas do FGTS. O saque pode ser feito até o dia 15 de dezembro deste ano e vai beneficiar 40 milhões de pessoas. Outra medida anunciada pela equipe econômica aumenta a margem de empréstimo consignado, que passa dos atuais 35% do valor do benefício para até 40%. Além dos aposentados e pensionistas do INSS, quem recebe benefícios assistenciais ou participa do programa Auxílio Brasil também vai ter acesso ao empréstimo com juros mais baixos. Com isso, o governo espera beneficiar mais de 50 milhões de brasileiros e entregar cerca de 77 bilhões de reais em empréstimos consignados para esse público. Essas ações todas, elas atingirão entre 80 a 100 milhões de vidas de brasileiros e brasileiras. Nossos irmãos, aqueles que mais precisam. Os volumes poderão atingir, dentro dos próximos seis meses, ministro Paulo Guedes, sobre a sua liderança, 165 bilhões. Outra medida provisória cria o SIM Digital, que simplifica o acesso ao crédito digital para pequenos empreendedores. O programa deve beneficiar mais de 4 milhões e meio de pessoas já nos primeiros meses. Muito obrigado pelo apoio, pela consideração, pela participação em projetos, em programas que ajudam a todos nós, sem exceção.